Costumavam ser no final de maio, mas as eleições europeias de 2024 vão decorrer de 6 a 9 de junho. Mais de 400 milhões de cidadãos dos 27 países vão poder eleger os 705 eurodeputados. Mas estas são as piores datas para Portugal por causa do feriado de 10 de junho, na segunda-feira, o que levará muitos cidadãos a viajarem. Pelo que já há quem combata a abstenção. Portugal poderá quebrar a tradição de eleições a um domingo, escolhendo o 6 ou 7 de junho, que são dias úteis. O voto em mobilidade é outra opção, podendo as pessoas votar num local diferente daquele onde estão recenseadas. Apesar dos temas internos habitualmente contaminarem as campanhas eleitorais europeias, os analistas veem uma nova tendência. como a economia, o ambiente, as preços energéticos que afetaram todos os cidadãos, mas também a segurança. Nós temos preocupações de segurança na nossa fronteira. Então, eu acho que todas essas quatro questões, mais, claro, os trabalhos, são também importantes para os cidadãos de toda a Europa. Então, enquanto as campanhas serão lutas na nível nacional, por as partidas nacionales, Estas são as primeiras eleições, depois do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, descoberto no final de 2022. Eurodeputados e assistentes tentaram alegadamente favorecer os governos do Catar e de Marrocos e há seis pessoas a aguardarem julgamento, incluindo uma ex-vice-presidente. No entanto, não é claro até que ponto contribuirá para minar a confiança nas instituições europeias. As primeiras projeções da Organização de Sondagens Europe Elect sugerem que o centro-direita perderá quase 20 lugares, mas continuará a ser a maior formação do hemiciclo. Socialistas, liberais e verdes poderão também perder votos para as forças radicais de direita e de esquerda.